Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz, criadora do canal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos aqui no meu canal. Se você não for inscrito, se inscreva, deixa os seus recadinhos aí, deixa os seus comentários. Eu ando um pouco sumida, né gente? Estou passando aí por alguns perreios aí, mas a gente vai resolvendo aí de acordo com o tempo, não é mesmo? Mas eu vim matar a saudade um pouquinho aqui para vocês, para estar mostrando um pouquinho aqui das minhas suculentas, tá bom? Mostrar como é que elas estão aqui na cor do outono, já chegamos no outono, as plantinhas já mudam as cores, já fica com as cores mais vivas, com as cores mais intensas, não é mesmo? Olha só esse eônio aqui, olha só que lindo esse eônio, gente, coisa mais linda, né? Pois é, as plantas começam a mudar de cor, né? Fica com a cor bem aconchegante e a gente acha isso a coisa mais linda, né? Eu quero mostrar para vocês também aqui hoje que eu vou estar fazendo um replante, tá gente? Vou estar fazendo um replante aqui hoje de uma plantinha e eu quero estar mostrando para vocês como é que ela vai ficar o antes e o depois. Olha só como está linda a minha cante, gente, olha só a coloração dela, coisa linda, né? Aqui eu estou falando da minha sacada, tá bom, gente? Aqui na minha casa, né? Eu cultivo as minhas plantinhas, as plantinhas que eu tinha... Oi, gente, vocês desculpem o barulho, porque tem uns rapazes mexendo com um negócio de encaração de gás aqui na minha rua, aí está esse barulhão, vocês me perdoem aí, sempre tem barulho, não tem jeito, né? Lembrando que as plantinhas que eu tinha lá no espaço da Maria eu doei, né? Como eu já havia falado antes para vocês, eu doei para minha amiga Bettina e aí eu fiquei só com as plantinhas que eu tenho aqui na minha sacada. Como vocês sabem, eu cultivo aqui, ó, com a proteção do telhado transparente, né? As plantinhas e aí eu fiquei só com essas daqui. Agora eu tenho bem poucas plantinhas. Olha só como está aqui a minha... A minha Furi variegata. Olha só que linda, gente, essa planta. Está muito bonita, né? Ela cresceu bastante. Olha só o tamanho. Cresceu bastante essa plantinha. Então eu fiquei com as plantinhas que estão aqui na sacada. E também tem bastante, né, gente? E aí, só para você estar dando uma... Matar a saudade, digamos assim, não é mesmo? Olha só que lindo este meu eônio. Agora está chegando aí a temporada dos eônios, né? Lembrando que os eônios, eles gostam do inverno, né? Eles ficam com uma coloração bem bonita. Eles ficam bem, assim, resistentes, né? É uma época boa para a gente estar fazendo, inclusive, as podas dos eônios, fazendo os replantes, né? Que eles gostam bastante. Olha que minhas pebam, que gracinha. E aí está. A plantinha que eu vou mostrar para vocês... Peraí, deixa eu mostrar só mais essa daqui. Olha só, gente, como está bonita essa minha pinkidona. Olha só a coloração dela, que linda. A plantinha que eu vou mostrar, que eu vou estar fazendo replante para vocês, é essa daqui. Olha só como ela está grande e não está mais cabendo aqui nesse vaso. Olha o tamanho, gente. Essa lindeza aqui é a super... Deixa eu lembrar aqui o nome... Aqui, a plaquinha dela aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Plaquinha... A plaquinha caiu. Essa daqui, ó. Echeveria subscérceris variegata, tá? Esse aqui é o nome dessa lindeza aqui. E essa grandona gigante aqui é a minha fluto. Echeveria fluto. Gente, olha só o tamanho dessa fluta. Ela cresceu tanto de uma forma que eu vou fazer. Eu vou estar tirando essa lindeza aqui, vou colocar no outro vaso separado e vou deixar essa daqui sozinha, neste meu vaso aqui, que era da minha saudosa mãe. Eu gosto muito desse meu vasinho aqui. Vou deixar a pluto sozinha nesse vaso porque ela já está muito grande, né? Acredito que ela vai tomar quase todo a boca desse vaso aqui. E vou deixar essa aqui, neste outro vaso que eu já até separei aqui, para mim estar colocando essa para cá. Eu vou fazer o replante, mas eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? E eu tirando ela aqui do vaso. Eu espero que não tenha nenhuma surpresinha, não é mesmo? Porque, às vezes, acontece de ter alguma surpresinha. Mas, se tiver, já vai ser o momento certinho, porque aí eu já tiro, já aproveito e já faço tudo uma hora só, não é mesmo? Então, espera aí que eu já volto aqui para estar mostrando para vocês o replantio. Até mais! Bom, pessoal, então, aqui está o meu vasinho e o meu outro vaso, que é este daqui, que eu vou estar fazendo o transplante, tá bom? Vou tirar daqui para colocar no outro. E aí, faz um pouquinho de sujeira, tá, gente? Eu vou tirar essa daqui. Vou tirar a subsércilis, né? Desse vaso. A raiz dela já está bem, bem grande aqui, pelo que eu estou vendo, viu, gente? Vou tirar ela daqui. Vamos ver. Vamos ver se tem alguma surpresinha. Olha só que linda. Vou tirar aqui. A gente já aproveita para estar tirando as folhas secas, né, pessoal? Já dá um talento aqui na plantinha. Tem bastante folhas secas, né? A gente já aproveita para estar tirando, tá bom? Já vê também se tem alguma surpresinha, né? A gente sempre aproveita. Eu costumo aproveitar sempre que eu vou fazer o replante das plantas, gente, para poder tirar, né? Fazer a limpeza, ver se tem algum elemento ruim. E eu estou olhando aqui, não tem nada de ruim. Olha só que linda. Olha só. A raiz está linda. A planta também está linda. Inclusive, ela está com um mini filhotinho aqui, bem pequenininho. Não sei nem se vai se salvar. Mas tudo bem. Aí eu vou deixar ela aqui, por enquanto. E agora, o que eu vou fazer? Essa outra aqui, gente, deixa eu colocar aqui no chão. Essa outra aqui, ó. Eu vou passar ela aqui para o centro. Eu vou centralizar ela. Talvez nem tenha que mexer tanto assim, né? Mas como eu já estou aqui com a mão na massa, eu vou aproveitar para tirar ela também. Porque aí eu já olho como é que está a raiz dela, né? Eu olho como é que está a raiz dessa meninona aqui. E essa daqui, ela é bem grande, viu? Bem grandona. Vamos lá. Vamos tirar aqui. A raiz dela está bem... Olha só que linda. Como cresceu essa planta, viu? Fazer de tudo para ela não sentir tanto, mas não tem jeito, né? Porque a raiz está muito profunda. E olha só. O substrato está ótimo. Eu não vou tirar esse substrato, porque ele está bom. Eu vou aproveitar ele. Vou tirar aqui só um pouquinho do excesso de raiz. Eu vou aproveitar esse substrato. Olha, não tem nada. Está vendo, gente? Não tem nada aqui nessa planta de anormal. Está linda. Eu vou tirar as raízes secas também aqui. As folhas secas. Raiz seca não tem, mas folha seca tem um monte. Aí eu já aproveito para tirar também, né? Fazer uma limpezinha. Básica. E olha só. Olha que planta mais linda, gente. Vou ver se dá para vocês verem aqui. O pílula está muito alto. Está muito baixo, né? Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Olha que coisa mais linda essa planta. Não tem nada na raiz, está vendo? A raiz dela está ótima. E olha só o tamanho, gente. Olha o tamanho dessa planta. É um palmo de planta. É que é velha pluto. Vocês têm essa lindeza aí na casa de vocês? Pois é. Aí já tirei as folhas. Agora o que eu vou fazer? Vou replantar ela novamente. Está aqui no mesmo vaso. Opa! Aconteceu um incidente. Deixa eu deixar isso aqui. Vou tirar um pouco aqui dessa terra. Vou pôr aqui. Para eu poder colocar ela aqui no fundão. Que nem ela estava, né? Só que agora ela vai ficar só ela aqui. Só ela nesse vaso. Já que ela cresceu demais, né? Aí eu vou colocar aqui o substrato novamente. Faz sujeira mesmo, viu gente? Não tem jeito. Sempre que a gente vai mexer com plantinhas, faz sujeira. Mas é uma sujeira boa, né? Eu adoro mexer com as plantinhas assim. Está colocando a mão na massa. Deixa eu pegar um pouquinho aqui desse substrato. Para mim está colocando aqui. Aí coloco mais um pouquinho aqui. Um ladinho. Vou girando. Quero deixar ela bem centralizadinha. Porque como ela cresceu muito, né? Ela ainda tem esse espaço aqui do vaso para ela... Para ela crescer ainda mais pouco. Esse vaso ainda dá para ela ficar mais um bocado de tempo aqui. E assim ficou. Olha só. Olha que linda que ela está. Não é? E agora a outra. Essa daqui. Que é a subsécilis. Eu vou replantar ela também. Só que aqui nesse vasinho, como eu já falei para vocês. Deixa eu ver se assim dá. Tá. Vou colocar aqui mais um pouquinho de substrato. E vou aconchegar ela aqui assim. Pegar aqui mais um pouquinho de terra. E assim eu coloco ela aqui, ó. Essa planta subsécilis variegada, gente, é um encanto. Ela é muito linda. Prontinho. Viu? E assim ficou. Deixa eu só fazer uma limpeza aqui. Para mostrar para vocês como ficou elas plantadinhas. Espera aí. Bom, assim ficou então o meu replantio. Ficou a coisa mais linda, né? Como eu disse, pegou toda a borda do vaso. E olha só que espetáculo que ela ficou aqui nesse meu vaso. E assim ficou também a subsécilis. E olha só que chique, que show. O vídeo de hoje era esse. Era só para estar mostrando para vocês, então, o meu replantio da minha equeveria fruto. E da minha equeveria subsécilis variegata. Vou deixando um beijo muito especial para todos vocês. Tchau, gente.